Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação. Eu vim recebendo muitas perguntas sobre o que a ave pode comer, tá? No caso, assim, tirando a estrusada, a farinhada e o mix de semente próprio para cada espécie. Então eu fiz aqui uma listinha do que você pode estar oferecendo para as suas aves, fora esses que a gente já dá diariamente, como a estrusada, a farinhada e o mix de semente próprio para a ave. Aqui no criadouro, eu dou, e eles aceitam bem, a couve crua, bem lavada, o milho fervido, tá? Eu fervo a água, desligo o fogo, ponho o milho lá dentro, espero 10 minutinhos, e o ovo cozido. Mas tirando esses alimentos, o que mais a gente pode estar dando para a nossa ave? Então eu fiz uma colinha aqui, e eu vou falar outros alimentos que a gente pode estar colocando no dia a dia aí para a nossa ave. Ou no dia a dia, ou na semana, são alimentos que não fazem mal, então você pode dar. Ó, é a abobrinha, vou falar os alimentos que você pode estar dando bem lavadinho e cru, tá bom? O que tiver que ferver e o que tiver que tirar alguma coisa, eu vou falando de acordo com cada alimento. Então você pode dar aí para as suas aves, a abobrinha, o almeirão, o brócolis, a beterraba, a cenoura, a couve, a couve-flor, giló, pepino, quiabo, vagem, banana, espinafre, morango, mamão, você pode dar maçã, mas a maçã tem que tirar a semente porque é tóxico, você pode dar pera, mas a pera também tem que tirar a semente porque é tóxico. Você também pode dar o milho, o milho tem que ser fervido, tá? Você ferve a água, põe o milho lá de molho 10 minutinhos e tira. Você pode dar ovo, o ovo tem que ser cozido. Você pode dar a batata doce, a batata doce também tem que ser cozida. A lentilha e o grão de bico, tá? A lentilha e o grão de bico também tem que ser cozidos. Então tirando o mix, a farinhada e a estrusada, você pode estar dando esses outros alimentos. A pimenta dedo de moça com semente e tudo, eles também gostam muito, tá? É rica em vitamina E e sais minerais. Tem bastante, bastante benefícios na pimenta também. Como que você vai servir esses alimentos pra eles? Eles vão pegar um potinho, vão escolher alguma dessas legumes, verduras e frutas, vão picar bonitinho e vão servir. Você pode servir misturado com a farinhada ou apenas essas frutas, legumes e verduras que eu falei aqui, tá? Pica aí bonitinho, põe num potinho e serve pra eles de manhã. Gente, serve de manhã e tira no final da tarde. O porquê? Dá bichinho, vem mosca, aquelas mosquinhas de fruta passada, sabe? Então, se você for dar, põe de manhã e tire no final do dia, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí nosso vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Segue a gente também no Instagram, arroba berçaiodasapes. E até a próxima! E até a próxima!